Eu que tô na condução, malandro virou mané Na ideia perde a mão, na quebrada de um pé E quer roubar trabalhador, vai tomar um esculacho Brasileiro 10 minutos do pescoço pra macho Vai na porta da escola, carbura um com seus manos Pra chamar atenção das mina, que nem tem 14 anos Na brisa é bandido mau, cai no conto do vigário Eu peço em misuno pra mãe, 12 vezes faz selado Um pingo aqui é letra, pra você que sabe ler Por dinheiro e b****, já vi vários se perder Eu não vou passar visão, mas dou um papo inteligente Todos tem sua consciência, poucos usam consciente Todos tem sua consciência, poucos usam consciente Cê entendeu o que aconteceu? Não? Seja no morro ou no asfalto, seja homem ou mulher A vacilação tá aí, vacila quem quiser Eu vou transmitir a mensagem, cê que vai repercutir E já pode esplanar na condução tal GTI Seja no morro ou no asfalto, seja homem ou mulher Na vacilação tá aí, vacila quem quiser Eu vou transmitir a mensagem, cê que vai repercutir E já pode esplanar na condução tal GTI E já pode esplanar na condução tal GTI E aí, esse é o DJ Pio Rocks, mano É o mais brabo de São Paulo, hein Máximo respeito, pensa aí, tá? Eu que tô na condução, malandro virou mané Na ideia perde a mão, na quebrada de um pé E quer roubar trabalhador, vai tomar um esculacho Brasileiro, 10 minutos do pescoço Pra baixo, vai na porta da escola Carbura um com seus manos Pra chamar atenção das mina Que nem tem 14 anos Na brisa é bandido mau Cai no conto do vigário Pede em misuno pra mãe 12 vezes faz selado Um pingo aqui é letra Pra você que sabe ler Por dinheiro e buscar Já vi vários sem perder Eu não vou passar visão Não, mas dou um papo inteligente Todos têm sua consciência Poucos usam o consciente Todos têm sua consciência Poucos usam o consciente Cê entendeu o que aconteceu? Não? Seja no morro ou nas fotos Seja homem ou mulher A vacilação tá aí Vacila quem quiser Eu vou transmitir a mensagem Sei que vai repercutir E já pode esplanar na condução tal GTI Seja no morro ou nas fotos Seja homem ou mulher Na vacilação tá aí Vacila quem quiser Eu vou transmitir a mensagem Sei que vai repercutir E já pode esplanar na condução tal GTI E já pode esplanar na condução tal GTI E já pode esplanar na condução tal GTI Ei, esse é o DJ Pio Rocks, mano É o mais brabo de São Paulo, hein Máximo respeito, pensa aí, tá? Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti